Uau, galerinha do canal Sr. Felipe, às vezes eu não, eu não, eu decidi não gritar, estamos aqui para mais um vídeo, hoje vamos ligar para os inscritos do canal Sr. Felipe, é, você que está aí agora coçando o saco, você irá receber agora uma ligação, sua cara não está aparecendo, tá fundo, hoje vamos ligar para os inscritos do canal Sr. Felipe, estamos aqui, eu não vou divulgar aqui os contatos, não vou divulgar porque aparece o número, não vou mostrar, beleza? Então hoje, vamos ligar Cainho, diga alguém aí Cainho, vamos ligar para Bruno, vamos ligar para Bruno, e se ele estiver no curso velho, se ele estiver no curso, se ele estiver no curso, mano eu vou ligar, eu vou ligar para Bruno, se ele estiver no curso ele não vai atender, ele não vai atender, mano se Bruno estiver no curso ele vai matar, velho, Eu acho que a maioria dos meus contatos não vão atender Cainho, Aperi Panda, ele não vai atender, ele não vai atender, ele está no curso, ele está no curso, ele não vai atender, ou então ele está com sala desligada, eu não sei, vamos ligar para outro aqui, deixa eu botar aqui meus contatos, esse contato aqui, Ademilson não é contato meu, é contato da minha mãe que ficou aqui no chip, não sei quem é Ademilson, Anthony, Anthony? Ademilson não é contato, não vai atender, não, não, deixa eu ver aqui alguém mais, ah, vou ligar para Cainho, o que será que Cainho está fazendo? Vamos lá, está live, oh glória, será que ele vai atender? Será que ele vai atender? Atendeu, atendi, e aí velho? Você está aparecendo agora, no vídeo do canal Senhor Felipe, o que? Você está aparecendo no meu canal, eu estou gravando o vídeo, ligando para os meus inscritos, você está aparecendo no meu canal, a sua voz, manda um salve aí, salve, é isso aí, cadê Caique? Está aqui, segura aí, segura aí, que eu vou ligar para ele, segura aí, esse lado ele não está aqui não, espera aí, ele está do meu lado, qual é Caique? Dois em um, dois em um, e aí? Eu sou famoso, mas não precisa responder assim não, você não é famoso merda nenhuma, você está ficando famoso agora, você está ficando famoso agora aqui, manda um salve aqui para o canal, é sim, quer falar com Caio aqui, ator do meu canal? Fala aí Caio. Olá, quem é rapaz? Caio. E aí, beleza? Ô velho, onde é que está Bruno? Está o quê? Está namorando, é? Ele está doente. Eu liguei para ele, não atendeu, está doente? É. Hemorróida? Ele está de ressaca, encheu a cara, pô. Valeu, valeu. É nóis. Quem é? Beatriz. Beatriz? E aí Beatriz, beleza? Beleza. Se inscreve no canal, Silvio Felipe. Silvio, meu. Você não tem canal não, Caio. Valeu, vou ligar para outros trouxas aqui. Tchau. Vamos usar o Camila aí. Salve, Camila. Salve, Camila. Valeu. Tchau, Caio, Caique. Tchau. Tchau. Já foi um. Já foi um, vamos ligar para outro. Vamos lá. Ah, Vinícius. Ô, Vinícius. Quem é, senhor? Meu amigo Vinícius da Escolinha. Atende, pelo amor, vai ser zoeira demais, velho. Se ele atender, vai ser muita zoeira. Ah, meu Deus. Toma que a gente esteja com a nega. Qual é? Que vó de maconha é essa aí, rapaz? Manda um salve aí para o canal Silvio Felipe. Estou gravando o vídeo para o canal. É sério, rapaz. Manda um salve aí. Eu também estou aqui, ó. Só aí. Hã? É Caio. Caio, meu irmão. Está com sono, né, velho? Eu estou. Rapaz, você está muito doido, mano. Que macoa da peixe é essa aí? Ai, ai. Beleza. Manda um salve aí, pô. Salve aí, galera. Salve aí, galera. Bolinho, velho. É nóis. Ai, pai. Vamos ligar para outro. Deus do céu. Daniel. Hã? Daniel. Ah, vou ligar para Marcel. 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 Eu estou ligando para os mais próximos, para os mais íntimos, tá ligado? Filha da... Mãe, ele ligou na minha cara? Ah, filha da puta. Você vai atender, vagabundo. Fora. Deve estar lá no trabalho, no banheiro. Vamos. Vagabundo. Ô, velho. Atenda essa merda aí que eu quero que eu estou gravando vídeo aqui para o canal, pô. Ele vai atender. Vamos lá. Ele está acabando. Atenda essa merda aí que eu quero que eu estou gravando vídeo aqui para o canal, pô. Vamos ligar aqui. Está calando. Está calando. Oh, meu Deus. Está chamando. O Calão é flamendista. Ele vai ter que atender. Não é possível. Uma ligação de um flamendista, ainda mais um flamendista bonito como eu, não é possível porque ele não vai atender. Bora, Calão. Eu estou sendo ignorado pelos meus amigos. Adriano. Adriano atende. Hã? Adriano atende. Adriano. 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 Adriano vai me xingar todo. Quer ver? Você quer falar com o Adriano? Não. Vamos lá. Vamos lá. Eu conheço a Adriano. Vamos. Adriano ligou na minha cara também, velho. Vai ficar difícil, pô. Ninguém quer me atender. Pô, está me sentindo já humilhado aqui, velho. Vou ligar para a Jefferson. Jefferson só tem ele. Jefferson, eu tenho um pé que você vai atender a minha ligação, Jefferson. Se fosse uma ligação oferecendo, sei lá, 30% da Mega Sena que eu ganhei, aí eu ia perder, está vendo? Vamos lá. A gente não ganha na Mega Sena, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É só uma piada. Poxa, já vi que ele vai atender. Acho que ele tem que levar em conta também que eles podem estar sem a internet. Vamos, Jefferson. Não deixa aqui de cara, não, pô. Não vai atender, não. Vou ligar. Vamos ligar para o último. Vamos ligar aqui para... Vamos ligar. Temos que ligar agora para um cara de resenha. Vamos ligar para Jorla. Jorla não vai atender. Jorla não atende. Jorla é viado. Vamos ligar aqui para Everton. Everton tem culto hoje? Everton tem culto hoje. Everton está na igreja. Deixa eu ver aqui. Vamos ligar para Pedro. Está na banca. Japonês está em São Paulo. A ligação vai ficar ruim. Luizinho. 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 Vamos lá, Luizinho. É o que é Luizinho, né? Luizinho da Escolinha. Filho de Marley. Ah, é assim. Vamos lá, Luiz. Se você critica tanto o meu canal, é só hora de acabar com essa raiva e ficar famoso. Vamos lá. Se você criticou tanto, nunca tem aparecido no canal. Vamos lá, Luizinho. Oh, Deus. Não vai dizer também. Não vai entender, não. Sim, eu estou tudo na banca, né? Então, é isso aí. Eu consegui falar com duas pessoas. Foi três. É, um vídeo foi... Uma parte foi três em um, né? Beleza, beleza. Liga para o último. Não, já acabou. Valeu, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixar seu like. O pessoal está tudo... Hoje de noite sai, geralmente sai. Outros lá da banca, outros lá da rolé. No início, não sei o que milagre. Acho que comer uma com milagre de tarde. Então, é isso aí. Valeu? Até o próximo vídeo. Caio, não fala merda nenhuma. Eu falei assim, não falei, galera. É isso aí. Valeu? Um abraço de vídeo. Tchau.